Banca Takaki, aqui você tem sorte. Corre pra frente da TV, Marcão! Banca Takaki, aqui você tem sorte. Gente, eu falei pra vocês, quero retomar, o sorteio retrasado, né, se eu não estou enganado, retrasado, saiu o prêmio More, o maior prêmio, né, foi o comprador da Banca Takaki, 600 mil reais, né, 600 mil reais, ô Dona Maria, já pensou a senhora com 600 mil reais? Ô, glória a Deus, né, dá pra resolver a vida não só da senhora, de muito mais pessoas, não é verdade? Saiu a Banca Takaki, 600 mil reais, Banca Takaki, a qualidade pra você no atendimento, sempre rápido, direto, com a equipe maravilhosa que trabalha na Banca Takaki, e pé quente, meu amigo, porque na Banca Takaki, tudo, todo final de semana tem um ganhador. Eu quero falar do Vida Cap, que a gente sempre coloca aqui, dá uma olhada, gente, Vida Cap é na Banca Takaki, Vida Cap, do Boldrini, é na Banca Takaki, olha que beleza, gente, apenas, você tá brincando? É 10 reais? Você tá brincando? Olha! Só 10 reais? O que você faz com 10 reais? Hã? Com refrigerante e o quê? Batatinha, né? O que você faz com 10 reais? Com Dailão? Com Dailão foi nada! Com 10 reais você ajuda o Boldrini! Compro Vida Cap! Compro Vida Cap, não é bom, não é nada, Ana vai comprar Vida Cap. Gente, com 10 reais, olha a quantidade de prêmios, não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém! Vida Cap traz pra você essa super cartela, apenas 10 reais, Eu vou te falar o que você vai concorrer, ó, o primeiro sorteio a 10 mil reais, o segundo sorteio também 10 mil reais, o terceiro sorteio 20 mil reais, e o quarto sorteio, você tá brincando, são 3, papai, mamãe e filhinha, papai, mamãe e filhão, 3HB20, 3HB20, você concorre a tudo isso? Com apenas 10 reais, além de 30 prêmios, giro da sorte, de mil reais, gente, não tem pra ninguém, já pensou você ganhar 3HB20? 3HB20! Resolve, não resolve? Resolve! Banca TACAC! Compre a sua cartela do Vida Cap na Banca TACAC, Rua do Rosário 2675, Rua do Rosário 2675. Atenção, valendo agora, hein? O primeiro vídeo, somente as mulheres. O primeiro vídeo, somente as mulheres. Opa! Tá falando assim agora, né? Muito bom. Tá bom a pia, 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 Maria? Somente as mulheres... Tá, vou falar pertinho de você. Agora, somente as mulheres, pelo WhatsApp. Eu quero um vídeo, o primeiro vídeo que chegar, falando assim, Neto, eu quero Vida Cap da Banca TACAC! Somente as mulheres. Manda! Manda agora. Primeiro vídeo que chegar, 991-411-1048, primeiro vídeo que chegar, vai ganhar a primeira cartela da Banca TACAC! Ó, enquanto o pessoal vai mandando o vídeo, deixa eu mostrar aqui, Bruno. O Marcão mandou pra gente os ganhadores do dia 22 de agosto. Parabéns, pessoal! Olha só, teve quatro ganhadores. Você sabe que toda semana a Banca TACAC, gente, é tão pé quente que ela não passa um final de semana sem ganhador. Dessa vez foram quatro. Quatro ganhadores, dia 22. Teve o Alexandre, que é de São Pedro, que ganhou. A Thaís aqui de Piracicaba. A Miriam Piracicabana também. Que legal, hein? E o Valdir também de Piracicaba. Parabéns a todos os ganhadores. Já vou mostrar a foto, o Marcão mandou da Thaís e do Alexandre. Vou mostrar já, já. Primeiro vídeo que tá valendo a cartela da Banca TACAC! Tem que ser só mulher, hein? É o primeiro que chegar, tá, gente? Falando assim, eu quero a cartela do Vida Cap da Banca TACAC! Vai ganhar, tá bom? Primeiro vídeo que se a Maria já chegou, a gente já vai mostrar já. O segundo é só os homens. Não é mulher. Agora é só homem. Ligou, ganhou. 25341234 pelo telefone. 25341234. O primeiro que ligar, homem agora, tá bom? Vai ganhar a cartela. 25341234. Primeiro vídeo é mulher pelo WhatsApp e agora é um homem pelo telefone. 25341234 pelo telefone. Banca TACAC. Neto, como é que eu compro? Por R$10 o Vida Cap ajuda o Boldrini e concorro ao prêmio máximo de 3HB20. Manda o WhatsApp pro Marcão. 984422568. 984422568. Eu quero comprar, Marcão. Vai direto na Rua do Rosário, lá na Banca TACAC. Você já conhece o pessoal. Faz lá na Banca TACAC. Direto lá na Banca TACAC você faz sua cartelinha. Ou pelo PIGPAY. Olha que legal aqui, gente. Encosta o celular agora. Abre a câmera. Abriu? Abre a câmera. Encosta aqui. Já vai direto pra página. Você vai comprar agora. Neto, como é que eu pago? Você vai pagar pelo PIX. Pagar pelo PIX. Passa o PIX pro Marcão. Sua carteira já tá lá preenchida, separadinha pra você. Gostou? Banca TACAC. Teve o ganhador de Santa Bárbara do Oeste. Chegou? Vai, Maria. Chegou, Neto. Chegou. Primeira dama. Vamos ver. Primeiras damas. Deixa eu ver. Vamos pôr a imagem dela? Foi. Vamos lá. Vamos lá. É a Cícera. Ganhou, minha amiga. Ganhou a primeira cartela. Boa sorte que você saia com 3HB20, 0km. Você merece todos nós, né? É aqui, ó. Olha que legal. Primeira cartela é sua. Boa sorte. Já vai estar com o seu nome aqui. Você vai sair lá infeliz da vida. Tá valendo, tá valendo. Boa sorte. Segundo, eu quero um homem pelo telefone. Alô, boa noite. Alô, boa noite, Neto. Boa noite. Quem fala? É o David, aqui do GPA. Fala, David. Beleza? Ganhou a sua cartela. Eu ganhei a cartela da banca da CAP. De vida CAP. Boa! Ganhou, meu amigo. Valeu, meu amigo. Um abraço pra você. David, rapidinho, entrou lá. E ganhou também, tá bom? Semana que vem tem mais. Vanga TACAC. A gente sempre tá um pouquinho faz o telefone, um pouquinho faz pela internet. Pois não, Maria. Diga. Mostrar a foto dos ganhadores. A Thaís. A Thaís que ganhou também. Olha, tá aqui. Parabéns, Thaís. Parabéns aí pelo prêmio, viu? Tem mais um pra eu mostrar. Bruno, deixa eu só ajeitar aqui. Marcão mandou ganhador de São Pedro também. Olha aqui o ganhador de São Pedro. Parabéns. Lá da cidade de São Pedro. Comprou pelo WhatsApp, viu, Neto? Comprou pelo WhatsApp. Facílimo. E ó, tem a foto de... Tem uma outra foto que o Marcão mostrou pra... Mandou pra gente mostrar. Ó quem... Ó aqui, ó. Vizinhos. Agora eles são vizinhos ali, viu, né? Ah, o Guiina. Com o Marcão lá na banca. Olha lá que legal. Um abraço, Guiina. Esteve aqui essa semana, né? É vizinho. Quase porta com porta. É isso aí. É portão com portão. Portão com portão. Portão na Banca TACAC com o portão ali da Sorridentes. Um abraço. Muito bom. Cada vez mais bacana a região da Paulista, né? Da Banca TACAC. Muito bom. Marcão! Banca TACAC, meu irmão. Você é pé-quente. A cidade inteira comprando VidaCAP na Banca TACAC, porque lá é pé-quente.